Começando do zero em direito penal, o que estudar e como estudar? Primeira coisa que eu quero que você entenda, que a forma de estudar o direito penal, com certeza, vai determinar se você vai conseguir aplicar ele bem na prática ou não. E o que significa isso? Aplicar em uma petição, por exemplo, em uma audiência, em uma prova de concurso público, na prova da OAB, se você é estudante de direito, se você já advoga em uma audiência de instrução e julgamento, em uma peça de resposta, acusação de memoriais, um recurso de apelação. Ou seja, você percebeu que acaba definindo tudo na sua vida profissional? Claro, se você vai seguir de alguma forma a advocacia criminal ou se você vai fazer algum concurso que caia direito penal. Portanto, a primeira dica que eu preciso passar para você, eu vou te passar várias aqui nesse vídeo, todas elas são importantes. Mas a primeira delas é, você precisa estudar o direito penal voltado para a prática. Sair um pouco daquele estudo tradicional que possivelmente você está fazendo ou você fez durante a faculdade de direito. Nos livros, como os cursos, que tem vários volumes e etc. Não é que a teoria não seja importante. Lógico que a teoria é importante e claro que você vai continuar utilizando os livros que você tem. Mas é muito importante que você complemente esse estudo com a prática. Vou te dar um exemplo. Você estudou ou vai estudar o chamado princípio da insignificância ou bagatela. As excludentes de licitude, as excludentes da culpabilidade, o concurso de crimes ou a parte especial do código penal. Mas você sabe o que você vai fazer, por exemplo, com o princípio da insignificância em uma peça processual? Você vai pedir para ele excluir exatamente o quê, em quais tipos de crime, você vai fazer qual tipo de pedido quando você alega, onde você vai colocar o princípio da insignificância topograficamente falando dentro de uma peça processual, em uma prova de concurso, em uma prova da OAB. Você sabe fazer isso na prática? Então, se você por um acaso ficou em dúvida ou respondeu que não sabe, é porque você não está estudando direito penal voltado para a prática. Primeiro ponto, portanto, é o estudo do direito penal, ele precisa aliar teoria à prática penal. E como é que você vai fazer isso? Você pode fazer isso por meio de livros, você pode fazer isso por meio de cursos, você pode fazer isso aprendendo na prática. Na prática, eu não recomendo a terceira opção. Lógico que na prática você sempre vai aperfeiçoar o seu aprendizado, a sua atuação, quando você estiver advogando, se você já advoga. Mas o problema é que se a gente deixa para aprender somente na prática da atuação, a gente erra. Esse é o normal. Você não tem uma base sólida. E quando a gente erra em advocacia criminal, a gente erra com a liberdade do cliente. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, a gente está lidando com a liberdade dele, é o bem jurídico mais importante. E eu falo muito, mas muito isso também, toda vez que eu tenho contato com jovens advogados. Meu nome é Cristiane Dupré, eu presido um instituto de direito penal, que é o Instituto de Direito Penal Brasileiro, onde nós temos mentorias e treinamentos para várias pessoas que querem seguir essa área criminal. Então, direito penal, prática na advocacia criminal. E eu sempre percebo que o aluno, ele chega, ele sai da faculdade, e ele muitas vezes chega ali num curso de prática muito cru em relação ao dia a dia da advocacia. E lógico que isso é uma falha derivada do tipo de estudo que é feito na faculdade, que deveria abordar mais a prática. Então, é interessante que você faça o seu estudo através de bons livros que abordem a prática, bons cursos que abordem a prática, e logicamente, através de muita pesquisa também. Uma outra forma muito legal de você é começar o direito penal do zero, mas começar da maneira certa, estudar da maneira certa, é você acompanhar julgados, principalmente dos tribunais superiores. Lê ali na íntegra, visualizar qual foi a estratégia defensiva, se você tiver naquele tipo de julgado acesso às peças, fazer a leitura também, para você perceber como é que foi desenvolvida aquela estratégia defensiva, o que foi pedido, isso vai te ensinar muito no dia a dia. Agora, em relação a livros e a cursos, quando você vai estudar o direito penal do zero, você não pode estudar somente o código penal. Esse estudo é formado basicamente pelo código penal e pelas chamadas leis penais especiais. São muitas, são centenas, mas lógico que nós temos aquelas que são mais importantes, como a lei de drogas, a lei de tortura, a lei de abuso de autoridade, a lei de violência doméstica, o código de trânsito brasileiro. E dentro do código penal, nessa divisão de parte geral e parte especial, a parte geral que vai até o artigo 120 do código penal, e a parte especial que vai a partir do artigo 121. Na parte geral, você vai estudar aspectos como princípios, teoria do crime, a teoria da pena. Então, você vai saber, por exemplo, quais são as excludentes de ilicitude, de culpabilidade, as espécies de regime de cumprimento de pena, as espécies de pena, quando que é aplicado cada um desses regimes de cumprimento de pena, o concurso de crimes, o concurso de pessoas, quais são as formas de concurso de crimes, quais são as formas de concurso de pessoas, enquanto que na parte especial, a partir do artigo 121, você vai estudar os chamados crimes em espécie com as suas particularidades. Agora, será que você consegue, em um caso prático, pegar isso que você estudou? Imaginemos uma excludente de ilicitude, por exemplo. Você estudou legítima defesa, o estado de necessidade, e aí você estudou a parte especial, os crimes patrimoniais, o furto, o roubo. Será que você sabe transitar entre essas duas partes do código penal com facilidade em uma peça processual, por exemplo, em uma audiência, em uma prova prática ou profissional? Conseguir pegar o princípio da insignificância ou o estado de necessidade e aplicar em um caso concreto, de furto, desenvolvendo bem essa tese, fazendo o pedido correto, sabendo posicionar topograficamente uma questão que é de direito penal dentro de uma resposta à acusação, dentro de uma peça de alegações finais por memoriais? Portanto, quando você vai fazer esse estudo do direito penal, você precisa também ter obras em que o teu estudo, livros, né? Em que o teu estudo, ele também vai ser prático. Você vai unir, na verdade, o direito penal e o processo penal prático, ou seja, o dia a dia do advogado criminalista. E você precisa disso só se você for seguir a carreira de advogado criminalista? Não. Você precisa disso se você vai fazer a prova da UAB? Você precisa disso, sim, se você vai seguir a carreira de advogado? Você precisa disso se você vai fazer algum concurso público que caia direito penal, que caia peça de direito penal, vai fazer, por exemplo, uma prova para o Ministério Público, prova para a magistratura, prova para a defensoria pública. Em vários concursos cai o direito penal e o teu estudo dele precisa ser um estudo prático. Então, existem várias opções de livros que vão abordar a prática penal. O direito penal junto com o processo penal, eu, inclusive, vou deixar o link para você aqui abaixo das minhas obras da Editora Jus Pódio, uma das minhas obras é o VADMECO Penal, a outra é o curso de prática penal da Editora Jus Pódio. E vou deixar também para você, para que você tenha até ideia de como deve ser um conteúdo de um curso que te ensine do zero o direito penal e a prática penal. Nesse link, a gente tem a possibilidade de você aprender as teses dessa parte geral que eu te falei, mas por que teses? Porque como eu vou te ensinar o direito penal na prática, você não vai apenas aprender princípio da insignificância, excludentes do crime, não. Você vai aprender como utilizar essas teses na prática penal. O que você vai abordar, por exemplo, em resposta à acusação, o que não vai, quais as teses de direito penal que você vai trabalhar, em memoriais, quais não podem ser trabalhadas em memoriais. Então, todo esse estudo, ele precisa ser feito da forma prática. Vou deixar o link para você conhecer. Mas então, olha, sintetizando o que você precisa para você estudar direito penal do zero. Saber o que estudar, código penal, leis penais especiais, notadamente aquelas que eu te falei que são principais, que você vai lidar no dia a dia, seja na prática da advocacia criminal, seja em um concurso público. Esse estudo deve ser um estudo feito através de livros, através de cursos e através do acompanhamento da jurisprudência. Quem se interessa pela área criminal tem que estudar para sempre. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, né? Se você vai escolher de uma forma ou de outra o direito penal, você não vai parar de estudar. Ah, mas eu já fiz faculdade, eu já comprei livro, mas você vai estudar sempre. Você vai continuar tendo que investir na sua qualificação profissional. Porque, como eu te falei, no direito criminal você lida com um bem jurídico, que é um dos bens jurídicos de maior valor para uma pessoa, que é a liberdade. Não tem espaço para errar. Você precisa realmente saber a fundo aquilo que você está fazendo. O comprometimento precisa ser muito grande. Então, se você estudar dessa forma, se você estudar através da prática, isso vai te servir para aplicar no que você precisar, em concurso, em prova de OAB, na advocacia criminal. Isso vai fazer com que você não esqueça, porque é muito mais fácil a gente lembrar de um conceito quando a gente consegue visualizar a aplicação prática dele. Senão, você decora. E tudo aquilo que a gente simplesmente decora, que não faz sentido, o que acontece? A gente acaba esquecendo, não é verdade? Então, se você estudar dessa forma, isso vai te trazer muitos frutos na tua atuação profissional. Eu espero que eu tenha te ajudado com essas dicas. Se você quiser conhecer o meu trabalho no IDPB, o link está aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo. E eu espero que você acompanhe os próximos. Também foi um prazer estar aqui com você. E até o próximo vídeo.